O salto brasileiro, a gente, antes de encerrar esse primeiro bloco da hora do esporte, uma notícia de ginástica. Diego Hipólito conquistou duas medalhas de ouro na etapa da Copa do Mundo de Medellín, na Colômbia. O brasileiro foi o melhor no salto e no solo na competição que aconteceu neste fim de semana. As medalhas vêm a menos de um mês do bronze em Nanim, na China. Tudo bem, voltamos já?